Música Sofisticação e robustez resumem a nova SW4. O utilitário esportivo, feito sobre a mesma base da picape Hilux, ganha uma nova identidade visual. Ela veio em duas versões, disponível na motorização diesel, motor 2.8, com câmbio de 6 marchas. Chegou também disponível na versão 6 cilindros a gasolina. Esse veículo, ela tem disponível na versão diesel, com 7 e 5 lugares. Os itens de série dela, ela inovou com tudo que tem de mais moderno hoje em tecnologia. Ganhou iluminação em LED, que é uma iluminação mais nítida, mais clara. Com relação à tecnologia em termos de tração, hoje vem com tração elétrica. O preço da nova SW4 chegou a partir de R$ 205 mil. Hoje a gente vai testar a nova SW4, a versão SRX, a top de linha, com motor diesel de 177 cavalos. O modelo que esbanja em conforto, acabamento e segurança, também chama atenção pelo design. A Toyota quis separar a Hilux da SW4, então a gente vê que ela fez uma frente diferente, principalmente no farol. E fez esse corte aqui, colocou o farol entrando aqui no paralamas do carro, fez uma grade mais agressiva, mais envolvente. Antigamente, essa frente em cunha maior. Antigamente, a linha do carro era mais reta, então eles colocaram um arce mais futurista no carro. Outro item de conforto e luxo que colocaram no carro, o porta-malas elétricas. Hoje também já bastante usado nos SUVs aí, até mesmo porque geralmente a tampa é muito pesada. E é um conforto para você já abrir, entrar com compras, alguma coisa. Agora, a terceira fileira aqui, o sexto e sétimo lugar, os bancos, continuaram aqui na lateral. Então, já poderia ter vindo embutido aqui no porta-malas do carro, né? Porque ficariam mais práticos para abrir e você não perderia esse espaço e nem visibilidade. A SW4 ainda conta com sistema multimídia com TV digital e leitor de DVD, privilegiando conforto e tecnologia. A comodidade dos ocupantes também está em destaque. O interior da SW4 é amplo e luxuoso. A sensação, primeira, é que a gente está num SUV mesmo de grande porte, né? A gente senta a posição de dirigir aqui bastante alta, você enxerga o capô todo, tem uma boa visão para frente. Mas isso, às vezes, te atrapalha um pouco para a visão atrás. O multimídia desse carro é integrado aqui, o painel não fica solto para fora como o da Hilux. Eles colocaram aqui uma tela de 7 polegadas, tem leitor de DVD, GPS, os serviços de conectividade com o celular. É o básico mesmo, nenhuma função a mais, assim, algum controle de ar, de economia de combustível, nada. A gente tem isso no painel, né? Eles não colocaram junto com o multimídia. O volante a gente tem aqui, ó, para atender telefone, temos o piloto automático, sistema de sol. Consegue ver se tem alguma mensagem, avaria, configurações. O SUV chega primeiro com motorização a diesel, ganhando apenas, no segundo semestre do ano, as variantes com motor flex. Assim, o motor é um 2.8 16 válvulas turbodiesel, de 177 cavalos de potência e 45,9 kgfm de torque. As versões ainda contam com tração 4x4 e câmbio automático de 6 marchas. Eu acho, assim, que a Toyota poderia ter colocado um motor um pouquinho maior no carro, né? Porque eu senti alguma certa dificuldade na retomada. Quando você precisa retomar a marcha, a faixa de giro é muito curta, então você troca a marcha rápido e o carro não desenvolve, né? Então, eu achei que o motor deixa um pouquinho a desejar. Apesar que, se você estiver num plano, ela desenvolve bem. Porém, se você estiver numa subida ou, às vezes, com o carro carregado, eu acho que ela vai deixar a desejar. Esse carro é traçado integral, então ele é o tempo inteiro traçado. Então, isso ajuda na estabilidade, você ter um controle melhor do carro em alta velocidade, mas acaba te limitando um pouco mais a potência do carro. Eu senti uma grande melhoria na frenagem desse carro, né? Pela adoção dos freios a discos aí, ventilados, né? Sistema de ABS e controle de estabilidade também. E achei também adotar um item interessante. Na rodovia, eu fiz uma frenagem brusca, ela ligou o piscaleta sozinho, né? Quando você retoma para a frenagem, ele já desliga. Então, mais um item de segurança. E a frenagem dela melhorou bastante em relação à anterior. Achei que o controle do carro ficou melhor também. Ela ficou bem, manteve bem, linha reta. Não balançou tanto, né? Então, acho que um ponto bom aí do carro que eles melhoraram bem foi a parte de freio. E o grande trunfo dela é essa questão de manutenção mais barata e a durabilidade dos carros. E o grande trunfo dela é essa questão de manutenção mais barata e a durabilidade dos carros.